Esse é o mais recente reforço do Grêmio. O Clube Gaúcho oficializou nesta terça-feira a contratação do centroavante de 21 anos, vindo do Granada, da Espanha. Arizão assinou um contrato em definitivo com o clube até o final de 2028. Alô, torcida imortal! É isso mesmo. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Tricolor. As últimas notícias em tempo real e as principais novidades com vídeo todos os dias. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma notícia do Maior do Sul. Tamo junto! Revelado pelo River Plate do Uruguai, onde fez sua estreia como profissional em 2019, Arizão foi adquirido pelo Granada no início de 2022. Após um ano, retornou ao seu país por empréstimo ao Penarol, onde se destacou enormemente, marcando 22 gols em 40 jogos na temporada 2023. Seu desempenho chamou a atenção do Granada novamente, mas sua segunda passagem pela equipe na Europa foi frustrante, já que o clube foi rebaixado para a segunda divisão da La Liga e Arizão marcou apenas um gol em 31 partidas totais na Espanha. Arizão é o terceiro jogador estrangeiro anunciado em sequência pelo Grêmio. Antes dele, o meia-colombiano Miguel Monsalve e o atacante chileno Alexander Aravena também foram confirmados.